Ai meu amor Meu coração é ternura e encanto Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu carinho Há tantas meses que procuro O teu olhar Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Tu és a luz que ilumina o meu caminho E a sonhar mais bonito deste mundo Que tanto faz meu coração ser tão louco por ti E por isso esta carta eu te escrevi Vem meu amor Vem me dar o teu beijinho Meu coração é ternura e encanto Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu carinho Há tantas meses que procuro O teu olhar Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Tu és a luz que ilumina o meu caminho E a sonhar mais bonito deste mundo Que tanto faz meu coração ser tão louco por ti E por isso esta carta eu te escrevi Vem meu amor Vem me dar o teu beijinho Meu coração é ternura e encanto Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu carinho Há tantas meses que procuro o teu olhar Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu beijinho Meu coração é ternura e encanto Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu carinho Há tantas meses que procuro o teu olhar Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu beijinho Meu coração é ternura e encanto Por isso digo meu amor É só vossura e paixão E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu carinho Há tantas meses que procuro o teu olhar Por isso digo meu amor Há tantas meses que procuro o teu beijinho E assim eu vou-te dar meu coração Vem meu amor Vem me dar o teu beijinho E assim eu vou-te dar meu coração